Nada excepcionalmente marcante. Lula e Bolsonaro dedicaram-se hoje a falar ao eleitor via os canais tradicionais da imprensa, reiterando o que já se conhece há muito tempo de ambos. Particularmente, Jair Bolsonaro parecia estar, na entrevista que concedeu ao Jornal Nacional da TV Globo, ele parecia que estava diante do famoso cercadinho que ele frequenta todo dia nas portas dos palácios. Repetiu seus conhecidos ataques às urnas, aos tribunais superiores, com uma peculiar afirmação de que xingar um ministro do Supremo de canalha, como ele fez, não é xingar. Mas acha, declarou ele, Bolsonaro, que a questão com o ministro Moraes estaria, palavras do Bolsonaro, pacificada. Se as eleições forem limpas, prosseguiu Bolsonaro, ele vai respeitar os resultados, deixando claro que depende, em certa medida, das forças armadas, esse atestado de pureza. Lula, pela parte dele, reuniu o substantivo número de correspondentes da imprensa internacional, diante dos quais deu algumas indicações, sem muitos detalhes, do que pretende fazer em matéria de política externa. É normal, neste momento da campanha, que os candidatos tratem de, pelo menos tentam, ditar a narrativa. E se esforçam, e se esforçam muito, por sinal, para impedir que entrevistas ou declarações em coletivas os tirem da linha. É o que Bolsonaro e Lula estão fazendo.